Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, finalmente, né, consegui gravar, tá? Eu queria ter gravado antes, mas enfim, tava muito gripada, espirrando, e hoje, né, tô aqui de cara lavada, toda propícia pro vídeo de hoje, porque hoje nós vamos ter a resenha da base da foeira, tá? Essa base aqui eu comprei no site da Shopee, tá? Tem um vídeo que mostra, tá? Algumas coisinhas que eu comprei, tem outras coisas pra chegar, eu até vi que já tá no Brasil, mas ainda não foi liberada pela alfândega. Agora, com esse, né, com essa questão aí da quarentena, não sei como é que vai funcionar as coisas, mas enfim, vamos ao que interessa, tá? Então, essa base aqui, eu já testei ela, tá? Durante a semana, eu fui testando porque eu queria ter opiniões de alguns outros pontos com relação a ela, que só testando aqui no vídeo não tinha como eu passar isso pra vocês, tá? Mas o que a base promete? Ela promete ser de alta cobertura, hidratante, vai com qualquer tipo de pele, tá? Cobertura alta, acho que eu já falei isso, né? Tá? E é isso, ela não faz tantas promessas assim, ah, controle de oleosidade, enfim, é a promessa que ela faz, tá? Eu fiquei curiosa pra testar essa base porque eu tenho visto bastante vídeo dela no Instagram, dela no Instagram, e mostra aí uma cobertura absurda, e hoje eu escolhi o dia perfeito, né, gente? É isso. Tá? Tô até com o fim de uma casquinha aqui, de um peeling que eu fiz pra cicatriz de acne, então, vai ser ótimo pra testar a base, tá? Principalmente a cobertura dela. E essa base, a distribuidora dela, ela fala aqui que é foira cosmérica, aí eu tentando falar inglês, né, quem já pensa que eu sei, de Albany, Nova York, Estados Unidos. Tá? Então, ela não é... É, isso mesmo, a Albany, Nova York, tá? Distribuidora dela, então, vamos ao que interessa. Vou fazer aqui, como eu fiz, tá? Como eu costumo fazer com as outras partes também, tá? Textura dela, eu vou espalhar com a... Com a esponjinha. Ó, ela não escorre, tá? Ela é uma base bem... Cremosinha, ó, consistente. Tá? A cor, quando eu comprei, eu não pedi essa. Tá? Eu tinha pedido a Duffy, Buff, não sei. Mas veio uma outra cor aqui. Warm Beach. Não vai focar, né? Mas depois eu deixo tudo escrito pra vocês certinho. Tá? Numeração 103. Eu achei que ia ficar muito branca pra mim, Mas depois eu achei que ela foi se adaptando, tá? É, com o contorno, com o pó. Então, deu certo pra usar no dia a dia. Às vezes aí no vídeo pra vocês, ela vai ficar bem branca. Tá? Porque de começo ela parece que tem um fundo muito rosado pra minha pele, que o subtom é amarelado. Mas depois parece que ela vai se adequando. Então, beleza. Tá? Vou passar com a esponjinha úmida. Eu usei ela também com o Kabuki, mas não deu certo. Porque como ela é uma base muito densa, grossa, fica muito riscado, tá? Então, Eu gostei mesmo de aplicar ela com a esponjinha. E eu acho que eu peguei muita base aqui. Mas vamos lá. Eu não vou passar na testa, porque hoje é só teste. Não, não vou fazer uma tese incompleta. Ah, eu paguei no site. Ela me saiu por R$12, tá? Site da Shopee. Andei pesquisando aqui no Brasil, algumas lojas que vendem. Tá R$49,00, R$50,00, R$60,00, até R$70,00 reais. Eu achei essa base aqui. Tá? Mas no site da Shopee eu paguei R$12,00. Sem frete. Chegou em torno de duas ou três semanas. Não demorou a chegar. A melhor aplicação que eu achei dela foi com a esponja. Eu ainda consegui ver uma sombra no melasma. A desvantagem pra uma pele igual a minha, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho esse problema de cicatriz de acne. É que base muito grossa marca muito, né? Marca mais ainda a textura da pele. Então, eu gosto de usar com a esponjinha porque, embora ela tire um pouco da cobertura da base, ainda assim ela acaba deixando uma superfície mais... Uma superfície mais uniforme, sabe? É isso. Tá? Com o pincel ela fica mais carregada, se bem que com essa base aqui com o pincel eu achei que ficou muito riscada. Ó. Mas com a esponjinha, quem tem, ó, cicatriz de acne igual eu tenho, é a melhor opção. Você pode até passar com o cabo, tá? Mas depois vir e dar acabamento com a esponjinha. Às vezes eu faço isso também. Ó. Ela parece muito branca no vídeo, né? Mas depois ela vai se assentando e eu achei que o tom deu certo, sim, tá? Dá um noção pra vocês verem. É, a promessa que ela faz é cobre até tatuagem. Dificilmente eu acho que uma base vai cobrir tatuagem. Eu vou pôr mais aqui, ó. Porque... Caso dos tons coloridos, né? Geralmente é preciso pôr alguma coisa de cor, corretivo colorido, pra camuflar aquela tonalidade pra depois você vir com a base. Então, ó. Vou passar aqui que tá bem escuro que é pra vocês terem uma noção da cobertura dela. Ó. Depois eu vou tirar essa parte aqui de novo com o lencinho umedecido pra vocês terem noção da cobertura dela. Mas, ó. Vocês viram no começo do vídeo que tava bem escura. a cobertura, né? Pra uma base, porque ela é uma base. Não passei corretivo colorido, nada. Olha o tanto que cobriu. Depois a gente vai remover aqui pra ver de novo a intensidade da cor que tava dessa casquinha aqui. Pra gente analisar a cobertura dela. Agora eu vou pôr mais um pouquinho aqui no meu melasma. Que é uma luta, não tem base que cubra esse melasma aqui. Tá? Geralmente eu uso um corretivo bem coralzinho mesmo, bem alaranjado que eu tô usando. Acho que é da Ruby Rose, não lembro. Eu passo o corretivo laranja, passo o corretivo no tom da minha pele e depois eu venho com a base pra camuflar o melasma, tá? Então aqui a gente vai fazer só com a base. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. E eu achei que deu uma cobertura muito boa. Porque as outras bases que eu costumo usar não dá essa cobertura pro melasma, que é nessa região aqui, ó. Faz todo esse contorno aqui do meu olho melasma. Ela não é mate. Deixa eu tirar o zoom da humilhação. Ela não é mate, tá? Ela não fica totalmente seca. Por mais que você espere um tempo pra ela secar, ela não vai secar totalmente, tá? Mas eu vou dar um tempinho aqui pra ela pra gente poder fazer o teste da transferência e o teste de resistência à água também. Então eu vou dar uns minutinhos aqui pra ela dar uma secadinha. Muito bem. Dei um tempinho aqui pra base sentar na pele, tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês. O que que eu gostei nessa base? Embora ela seja né, grossinha, eu achei que ela não acumulou tanto aqui, ó. É na linha... Nessas linhas aqui abaixo dos olhos que eu já tenho, né? Fazer aqui. Tá? Ela não acumulou que nem a base da... A fios que eu tô usando da Ruby Rose eu gosto bastante também. Mas eu acho que aqui ela acumula bastante. Fica bem marcada as linhas aqui abaixo dos olhos. E no caso dela, apesar de ter uma base grossa, porque ela é uma base grossa, tá? Ela não tem uma textura leve. Ela não acumulou nessa região aqui. Então eu achei um ponto bem positivo pra ela também. Então vamos ao teste da água. Então eu já tô aqui com o meu borrifadorzinho. Vamos lá. Ah, não. Ela já ia fazendo errado. Primeiro a gente vai fazer o teste da transferência. Gente, ela transfere muito pouco. Deixa eu tentar abaixar a luz aqui pra vocês, vejam. Ó. Ela transfere muito pouco. Tá? Ó. Sujou um pouquinho aqui. Mas dificilmente tem uma base que transfira nada, tá? Ela transfira muito pouco. O papel nem cola, ó. Geralmente aquelas bases que geralmente transferem elas ficam muito molhadinhas, né? Então o papel chega a grudar, tá? Mas ela não fica super seca. Ela fica até um bom na pele, ó. Quer ver? Ó. Ela não fica totalmente seca e ela não fica pegando ao ponto de transferir. Tá? Agora sim. Vamos lá. Quem inventou esse teste da água, gente? Ó. Vamos ver. Gente, tem muita água aqui, ó. Tá? Tomei um banho, literalmente. Que horário bom pro carro da verdura passar, né? A gente vê, ó. A água escorre, mas escorre branquinha, tá? Ó. Eu não vejo a base escorrendo junto com a água e nem abre. Tá? Em base que a gente faz esse teste, a base, ela muda de cor e começa a escorrer. Então você vê aquelas manchas, né? Da, da, da... Ui? Das gotinhas de água lavando o rosto, tirando a base ali. E ela não escorre, tá? Mas com relação a isso eu tava bem tranquila porque, né? No outro vídeo que eu mostrei as comprinhas da Shopee, eu já tinha feito um teste, até deixei no vídeo que eu passei ela no dorso aqui da minha mão e coloquei ela debaixo do chuveirinho do lavatório. Então eu já tô bem forte de água e ela não saiu, tá? Eu ainda fiquei com ela durante aquele dia pra ver até onde ia e a base ali ela ficou, tá? No dorso da minha mão depois de uma enxurrada de água. E ela continuou intacta, tá? Eu fiquei com essa base, né? Que eu falei pra vocês que eu usei durante a semana e eu fiquei com essa base um dia inteirinho, tá? Eu selei com pó mas eu não costumo usar muito pó. Então eu selei muito pouco com pó e não tive problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Então é isso. Vimos o que queríamos ver, tá? Eu vou adiantando aqui pra vocês, eu gostei dessa base, tá? Eu achei que eu não fosse gostar quando eu peguei ela por conta da textura grossa, né? Apesar que ela não fica 100% mate, mas eu gostei. Eu achei que ela teve uma resistência muito boa na minha pele, tá? Apesar da minha pele ser mega oleosa e eu moro num clima de deserto. Mas a base é ok. Agora eu vou remover aqui onde estava essa casquinha de casquinha de peeling pra você ver novamente o tanto que ela cobriu, ó. Ó. Vou dar um zoom da humilhação aqui pra vocês. Ó. Assim dá pra gente ver a cobertura dela. Então, o que vocês acharam? eu gostei, tá? Minhas considerações finais. Vou tirar esse zoom aqui, gente. Opa! Considerações finais. Gostei da base. Paguei, por cima, a base de 12 reais, tá? E uma quantidade generosa de base. Cadê? Não, não tem aqui quanto que vem. Mas enfim, ó. Tem muito produto. Eu não tô achando aqui a quantidade dela certinha pra passar pra vocês agora, tá? 30 ml, achei. 30 ml de base, tá? É uma base que eu paguei 12 reais, embora aqui no Brasil ela tá cara. Eu achei ela até por 70 reais, tá? O menor preço que eu achei dela acho que foi 35. E o mais caro, que eu pesquisei pouco também, mas o mais caro que eu cheguei a encontrar ela foram 70 reais. E no site da Shopee eu paguei 12 reais sem frete. Tá? Então, é uma base ok. Se você tem curiosidade de testar mesmo, tendo a pele oleosa igual a minha, eu acho que vale a pena sim, tá? Então, super aprovada. E eu fiquei feliz com essa compra. Realmente, eu tava muito curiosa e cheia de expectativa com essa base. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você já é inscrito no canal, curte, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar que logo eu volto com mais vídeos aqui no canal. Até mais! Tchau!